Já passamos por guerras, epidemias, crises econômicas, contágios. Porém, nunca antes nos isolamos tanto um dos outros. A ponto de gerar incertezas sobre o dia de amanhã, dúvidas sobre como conduzir a nossa própria vida. Certamente, nada será como antes. O mundo já mudou e você precisa mudar também. A frequência lá fora está diferente. As pessoas estão inseguras, as pessoas são desconectadas, estão com medo, estão assustadas, estão inseguras com o futuro. Então, nada será mais como antes. Apesar das dificuldades, eu vejo essa crise como uma grande oportunidade para mudar o rumo de uma nação. Um momento de nos reinventarmos, um renascer para um novo mundo. Uma transformação acelerada, porque podemos escolher quem queremos ser a partir de agora. Eu, fazendo a minha parte pelo mundo. Apoiando através do meu conhecimento, dos meus estudos e da força das minhas poderosas técnicas. Uma ferramenta cientificamente comprovada para a mudança da realidade. Tudo isso eu ensino no filme Holocine Co-Crie a sua nova vida. 100% online e gratuito. Dividido em cinco partes, onde eu vou revelar os cinco cadeados emocionais e cinco chaves que vão abrir todos os cadeados. E colocar a sua vida novamente no fluxo da cocriação da realidade. Esse é o Holocine Quântico. O filme Cocrie a sua nova vida. Com estreia em agosto. E eu te convido para se inscrever gratuitamente na nossa lista. www.holococriação.com.br E eu te convido para se inscrever gratuitamente na nossa lista.